Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Bastidores do CBLOL Estamos começando a semana 3 e eu já estou indo para o estúdio Hoje teremos duas séries, começando com Red vs. INTZ E logo depois, Pro Gaming contra o time da Team One E hoje eu estou indo para o estúdio, lá eu vou pegar a palavrinha dos casters Lá eu vou pegar o bolão e também entrevista com os jogadores que vocês sempre curtem Então se inscreve aí, deixa aquele like e bora que bora Vamos lá A bola gigante dos casters Bola dos casters Como está o Chepe? Chepe, abrindo os trabalhos hoje, Red vs. INTZ Vai dar um empate Depois Pro Gaming contra o time one Time one continua líder 2-0 Skit, Red vs. INTZ 2 empate 2 empates 2 empates 2 empates Tabaco Red vs. INTZ 1x1 Team One contra Pro Gaming Empate Vou surpreender aqui, 2x0 Pro Gaming 2x0 Pro Gaming GSTV 2x0 Red 2x0 Red 2x0 Red E empate E empate Cris, Red vs. INTZ 2x0 2x0 Pro Gaming Pro game 2x0 Dócio Empate Empate e pro game Eu vou de... Tem que mudar Tentar Eu vou de Red 2x0 E... Team One 2x0 Vou de duas vitórias Pronto, tudo certo Não vai surpreender nada Tô brincando, pode surpreender O que? É novo, é novo, é novo Tô bem bonito, né galera? Tá bonita Tá bonita E... O que você acha, Dudu? O que? NTZ e Red O que você acha, Dudu? Vai, Dudu! E depois Team One contra Pro Game 1x1 também Ih, cara foi na Dudu, copiou e já esteve Copiou e já esteve Já potei a edição Vamos pro jogo Começar pro jogo já já Olha a NTZ aqui, ó Jocão, meu cão Vai jogar no mid hoje? Reserva do mid? Boa, boa E aí E o Aelzão, monstro E o time da Red vai ficar aqui Mas não tem ninguém Não tem ninguém aqui O Dossu já está lá Quer dois, duas pessoas, vai te dar um trato, hein Sabe? Olha, olha lá duas pessoas dando tapa nele, mano Não, não vem não Senta o tapa aí, mano Vai, Vars, num boneco de pano com esses braços abertos Calma cara, eu estou cheio de feijão na dente, faz isso não Bom, estou indo sentar lá e eu faço o primeiro jogo Então, acabando o primeiro jogo eu volto pras entrevistas E mostro mais os bastidores pra vocês É, pessoal, acabou a primeira série então A NTZ acabou vencendo a Red por 2x0 Estou esperando aqui os jogadores serem liberados pela imprensa Pra gente conversar Tá o Jodari ali, ó Da Sport TV gravando Tá uma galera ali esperando A pessoa da NTZ tá aqui Todos sendo gravados E comemorando bastante porque Vitória é importante pra NTZ No CBL hoje Galera, vou conversar um pouco com o Chine agora depois da vitória Primeiramente, parabéns pela vitória Obrigado Queria saber como é que foi pra você jogar as duas partidas Jogar a série inteira Nós vimos nos BTs vocês falando do seu estilo contra o Napon Você acha que foi isso realmente que influenciou E onde você viu que isso impactou no jogo? Eu acho que comparado ao Toto Eu tenho uma facilidade Jogar contra o Napon Eu consigo ler melhor o que ele vai fazer Talvez seja algo de estilo Porque pode ser Então... Eu jogar contra a Red Com certeza mudou Porque a NTZ jogando contra o Toto E a gente jogando com o Toto E a gente jogando com os BTs São duas coisas diferentes Então eu tô bem feliz De ter jogado as duas partidas E ter ganho as duas É a minha primeira vitória De uma série no CBLOL Que eu nunca joguei os dois jogos Então eu tô... Tô bem feliz E qual que... Onde vai essa NTZ? O que a gente pode esperar Dessa futura NTZ com você Com o Toto? Não importa, né? Onde você quer ver essa NTZ? É foco em classificar o playoff Ou realmente ser campeão? Se eu perguntar isso pra qualquer um Todos vão falar que querem ser campeões, né? Mas eu diria que nosso foco agora é Não perder mais nenhum jogo aqui Nosso foco é ser campeão Agora invicto, né? Já que a gente já perdeu o partido Mas convencendo Sim, com certeza Obrigado, Shini, valeu Eu te agradeço Isso aí, galera Esse foi o Shini conversando um pouco com a gente Então, depois da partida O time da Red acabou liberando o Broken Shard E ele tá dando umas entrevistas ali Uma pessoa falou pra vocês Botou as apostas da Tauna O primeiro jogo que você errou Que você apostou em empate E o segundo jogo que você faz aqui Na hora O segundo jogo eu acho que vai ser 2x0 pra alguém Galera, acabamos de fazer Deixa, o que é isso, chepe? Isso é... Tchon 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 Isso é o pirulito mole De... Não, é o doce Pirulito mole com granulado Aqui estamos os ingredientes E essa aqui é a cagada que eu fiz na cadeira É, ele cagou Deixa eu ver como ficou a cara Deixa eu ver a cara Ó Tá super bonitinho Cê fez essa parada rosa Que parece um danoninho Mas dá uma cheirada Dá uma cheirada Nossa, tá com cheiro bom Nossa Caralha, tá com cheiro muito bom Nossa Você vai arriscar como é isso? Não Calma Cê vai entrar na transmissão ainda Eu sei Se isso te der Ah, número 2 Uma caganeira Não, isso não dá caganeira Isso mata ele Mas não dá caganeira Se ele te der um câncer Platônico Vai Oh my god Câmera lenta Vai editor, câmera lenta Pode ir? Vai Não, não, não Calma gente Vamos criar um momento Vou colocar a música Eu sou Gustavo Dócio Eu sou Gustavo Dócio E vou experimentar O... Pirulito Mole Aê Morreu Ai que gostoso Olha que caí É uma merda É uma merda É uma merda filha É claro que é uma merda São três pós-bitnotos com água É aquele que deve ser bom Qual que é o nome que sei pra ele nunca mais comprar? Não, isso é... Não sei ler japonês, gente Ah, como é que você não sabe? Eu sei palavras Eu não sei o que é isso Ah, não véi Olha a T1 fazendo o barão, ó Vamos lá Ó, vai dar ruim Ó o barão, vai dar ruim Vai dar ruim Roubou, roubou ISTV Tá azul, vai roubar o barão Vai lá, tixinha Peraí, peraí, peraí Roubou Roubou o barão É incrível É o zuão Calma Ele roubou mesmo, véi Tá ao vivo, véi Presta atenção no jogo Mano Boa Pensa neru, neru, ó Calma Isso aí é espuma de tangue Tu escreveu O nome disso é Neru É a melhor definição Espuma de tangue Mano, isso aqui não parece nada metido Eu não sei nem porque No primeiro momento você comeria isso Só vai Vai dócil, vira óbito O GSTV Vai vomitar, a música começou na hora certa A hora do vômito Espuma de tangue O nome disso é Neru Neru O nome disso é Neru Neru O nome disso é Neru Neru Não compra Agora é uma vez do chefe Põe pouco, põe pouco Eu sou alérgico a látex Que látex? Opa Aqui é pouco, mano Eu sou alérgico a látex Por isso que eu nem Contra látex Que kawaii desse Aaaaaaah Que nojo Ah, não é ruim, velho O cara mais sem gosto do planeta Não é ruim Pra tudo Não é espuminha Parece que tá comendo sabão De shampoo E é burro E é burro É burro É burro Não é ruim Aprovado Compre em látex Japonês E xuxem Neru 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 Kadatjuan saindo Pro Gaming saindo também Goku Big Neo saindo Juan Leite saindo O mouse caiu, acho Fórmula voltando Vamos buscar o mouse Que o mouse caiu Galera, fala com o Zoão Feliz Acabou de sair de uma vitória É líder Primeiramente quero saber Como foi pra você Você está revezando na selva Mas essa vez você jogou A série inteira Fez as duas partidas Roubou o barão Fez tudo Como é que você está se sentindo hoje Em relação ao seu game play Diante desse tipo da praga? É uma sensação De volta por cima Sabe Porque Nas duas semanas Eu não vinha com um desempenho tão bom em treino A minha comunicação Ela vinha Acho que muito prejudicada E Acho que no fim Do jogo contra a Red Eu falei Cara, quero muito jogar A próxima série Eu vou dar tudo de mim Pra tipo Acho que eu vou voltar A ser o João que eu era Sabe Porque eu dei uma relaxada Muito brava Acho que na de vontade Relaxa, eu corto Nas duas primeiras semanas Eu dei uma relaxada muito brava E agora Acho que eu estou muito mais calmo Muito mais suave E eu vim com a cabeça muito focada Eu estudei muito forró também Eu assisti nossa Eu engoli o voto dele Eu estudei muito o que ele faz Eu sabia tipo Cada fase dele dentro do jogo E tipo Isso é muito gratificante pra mim Ver que Ninguém estava no meu estado Entendeu? Então Eu saí de um deserto pra isso Legal E agora vocês ainda tem quatro jogos dificílios Vocês já ganharam Data Show Empatado com a Red E ficaram na T1 Ainda tem quatro dos nomes grandes do cenário PNTZ Cade E CNB O que a gente pode continuar esperando na Pro Gaming Que vocês tem duas composições diferentes Pra fazer substituições Mas qual o estilo que a gente pode esperar A partir de agora na Pro Gaming? O mesmo estilo que a gente vem tendo A mesma pegada Eu e o Rangers não tem uma diferença de jogo Ou de MP tão grande assim Eu acho que a gente joga bem parecido A gente pensa bem parecido A gente compartilha muita informação entre si E tipo Isso é essencial Acho que esse é o diferencial da Jungle Do nosso time E Acho que a preparação pro time vai ser a mesma Que foi nesse Essa semana e nas outras Todos os times são muito fortes Todos os times tem alguém a ser batido O time inteiro a ser batido Então Parabéns João Líder do CBLOL Valeu Um abraço Primeiro Entrevistado aqui Foi o João da Pro Gaming Agora vou ver se eu falo com alguém da Team 1 Lembrando que a Pro Gaming passou pra 7 Team 1 ficou aí com 6 pontos Então Pro Gaming é líder no momento do CBLOL Ninguém passa Então eles vão terminar Essa semana líder do CBLOL Só vou conversar com o Forlan Depois desse jogo então Todas as áreas que vocês não esperavam Mas eu quero falar primeiramente Do que você vê de pontos fortes da Pro Gaming Por que que você acha que nessas duas partidas Vocês conseguiram ser tão agressivos Ou não colocar tanto no ritmo de jogo Que a gente tá acostumado na vida da Team 1 Primeiro Eu acho que eles executaram o Death 3 muito bem E a gente acabou meio que o nosso match Primeiro o jogo eu julguei de grade Eu não joguei nenhum jogo de grade Assim inteiro Acho que foi muito caro isso nessa parte E o que a gente tinha planejado Pra jogar no jogo 2 E eles ficaram alterados completamente Com o GARMID Então eu acho que eles executaram Muito bem com a posição deles E a gente tentou executar o nosso Sobre eles era muito melhor Mas de repente não funcionou essa coisa É preocupante Ou não É só um tropeço Ou numa caminhada Que ainda continua bem forte da Team 1 Então eu creio que seja só um tropeço É isso É muito bom perder Porque a gente sentiu muito mais do time O pessoal já tá meio acomodado né Agora perdemos Vai todo mundo ficar de olho ligado Todo mundo treina mais É isso Quem que você acha dos times Que ainda falta enfrentar Que vai ser o grande desafio de vocês É isso Eu tomo 4 A CNB PNT Show E... CNB PNT Show Os ganhados da NTZ Da Cade E Red Eu acho que a Red E a CNB A CNB Legal Obrigado Forlan Valeu Isso aí galera Esse foi o Forlan Falando um pouco então Da partida E essas foram as entrevistas com os jogadores É isso galera Esses foram os bastidores de hoje Não se esqueça que se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal E claro Curte os outros vídeos aí Saiu o Muxicin com o Kami Tá no canal Então entra pra curtir Beleza Muito obrigado A gente se vê no próximo Fui